O Palmeiras está a menos de uma semana da estreia no Campeonato Paulista e precisa resolver logo quem são os 26 jogadores inscritos no Campeonato Estadual. O elenco do Palmeiras conta hoje com 36 jogadores e o técnico Luiz Felipe Scolari disse que quer trabalhar apenas com 30 no máximo. Alguns desses 36 jogadores não vão ficar no Palmeiras. O técnico Luiz Felipe Scolari já disse que quer trabalhar no máximo 28, 30 jogadores. A lista do Paulistão não é definitiva. O time pode substituir inscritos até o dia 1º de março e os times classificados para as quartas de final podem trocar 4 jogadores do elenco. Não há limite para inscrição de jogadores vindos da base do clube. A cobertura completa do Palmeiras você confere aqui na gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.